Boa tarde Paulo, boa tarde telespectadores do programa Balanço Geral. A nossa equipe de reportagem se encontra no 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra para parabenizar o comandante Senilso, que foi promovido tenente-coronel. Nós vamos acompanhar essa entrevista importante para a sociedade, porque é um homem que tem trabalhado. Eu acredito eu, com a fé que ele tem em Deus e acreditar no seu batalhão, ele é merecedor exatamente dessa patente. É, Roque, é agradecer primeiramente a Deus que nos deu essa benção de ser promovido. Agradecer ao nosso governador Flavidino, que agradeceu ao nosso secretário, que levou as nossas ações ao nosso governador. E agradecer ao nosso comandante-geral, Pedro Ribeiro, ao nosso comandante-diário, Coronel Ribeiro, que nos tem nos acompanhado aqui as ações do 18º Batalhão e tudo isso. E, sobretudo, a tropa do 18º Batalhão, que foi a quem, por conta dessas ações, é que meu nome foi lembrado para essa promoção. Mas, sobretudo, agradecer primeiramente a Deus, que isso é resposta de oração. Muito esforço também, dedicado a essa atividade policial. E, assim, o que eu quero garantir à sociedade de presidente doutor e da sequência de cidades que compreendem o 18º, que essa promoção vai ser revestida aí com mais trabalho, com mais parcerias à comunidade. Isso, assim, tudo em prol de garantir a paz social. Você já tem há anos à frente do 18º Batalhão? Eu já estou com um ano, completei um ano agora em agosto, no 18º Batalhão, e a expectativa é permanecer. Permanecer, que tem vários projetos que a gente quer implementar. Inclusive, agora a gente está implementando dois, uma escola de futebol, Recruta Bom de Bola, o nosso preparatório do Enem e outras festividades que a gente quer implementar aqui, de forma a trazer a comunidade para cá, para dentro do nosso batalhão. Essa promoção, acredito eu, que foi esforço do seu trabalho. De fato, é uma soma de vários esforços. É uma dádiva de Deus, a presença de Deus é em contexto nessa promoção, mas, sobretudo, ao esforço dos policiais do 18º Batalhão, que entenderam a metodologia, a filosofia do serviço, e isso daí se mostra em resultados. Os números são em contexto, o batalhão, nesse mesmo ano, nesse mesmo período de tempo, a gente conseguiu aumentar em quase 400% a apreensão de armas de fogo, recuperamos quase 400 mortos, que a gente consegue devolver ao seu legítimo dono. Isso tudo é um esforço conjunto, tanto daqui do comando, dos oficiais, das praças, todo mundo. E que a gente quer garantir é isso, que o trabalho vai continuar, que vai sempre em prol da sociedade, da população. A fé que você tem em Deus e a humildade que você lembra dos seus parceiros, significa que não foi surpresa para ninguém. É só agradecer, eu quero agradecer, comemorar, graças a Deus, e reverter essa promoção em serviço. Obrigado.